Excelência, cumprimento a testemunha. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação ao aldo pericial, que eu entendo que são esclarecimentos que precisam ser feitos. A disciplina que trata dessa matéria de perícia não é nem o direito penal, nem é o processo penal. Na verdade, nós temos duas disciplinas que abordam essa questão, que é a medicina forense e a criminalística. Tanto no campo da medicina forense como no âmbito da criminalística, e eu tive excelentes professores nas duas disciplinas e uso muito o que eles me ensinaram na disciplina que ministro, que é segurança pública na faculdade, o que esses professores nos ensinam é que nós temos que ler o aldo conforme o que é da competência do perito. Não é da competência do perito dizer se a pessoa, se a pessoa, se a pessoa que é investigada ou acusada, se ela agiu com dolo, se ela agiu com culpa, dizer sequer quem foi o autor do disparo, ou quem foi o autor da facada, ou quem foi o mandante do crime. Os peritos estão adstritos, eles estão adstritos às questões materiais de ordem objetiva. Então, com todo respeito, as ilações, as conclusões que vêm sendo retiradas desde a apresentação do aldo ontem, elas estão equivocadas, porque não compete aos senhores peritos dizerem se a presidente Dilma tem culpa ou não tem culpa, se agiu com dolo ou se não agiu com dolo, se deve ou não ser responsabilizada. Esta é a competência de vossas excelências, os senhores senadores, que são juízes da causa. Existem inúmeros livros demonstrando que esta análise final, em termos de responsabilidade e culpabilidade, compete ao magistrado. Isso é matéria básica de criminalística. E aproveito para homenagear o professor Zarzuela, que é o pai da criminalística no Brasil, e foi com ele que eu aprendi que nós temos que ler o laudo conforme o que é matéria do âmbito pericial. E nesse sentido é que eu venho insistindo desde ontem. O laudo pericial confirma completamente a nossa denúncia. Por quê? Porque ele disse com todas as letras que o Banco do Brasil financiou o Tesouro. E aqui eu lembro que não foi só o Banco do Brasil, foi o BNDES, foi a Caixa Econômica Federal também. O laudo diz com todas as letras que o Banco do Brasil contabilizou os créditos. O Tesouro e o Banco Central, por outro lado, não contabilizaram os débitos. E não contabilizaram os débitos com relação ao Banco do Brasil e também com relação ao BNDES e a Caixa Econômica Federal. O que demonstra uma ação consertada, ou seja, por quem está no topo do poder. Não foi só no Banco do Brasil. Então isso vem de cima. Isso é muito importante. O laudo é categórico no sentido de que a medida provisória baixada para desvincular fontes, dinheiro, para poder fazer esses pagamentos, que essas medidas provisórias são inconstitucionais. Que os decretos tiveram impacto negativo. Que os decretos foram editados considerando a meta que foi proposta num projeto de lei que no momento da edição não estava aprovado. Ou seja, que os decretos não consideraram a norma vigente. Afrontando claramente o artigo 167 da Constituição Federal e o artigo 4º da LOA. Isso está escrito no laudo. O laudo é categórico no sentido de dizer que as operações havidas entre Banco do Brasil e Tesouro são operações de crédito que foram remuneradas. Isso está nas conclusões. Que foram remuneradas. E essa remuneração pela taxa Selic é uma evidência cabal de que é uma operação de crédito. Eu relembro o que disse aqui ontem. O Código Penal Brasileiro no artigo 62, inclusive prevê pena agravada para o mandante. A acusação reitera. Primeiro, este laudo que está aqui confirmou a materialidade. E a autoria delitiva está clara. Tanto no que tange a ação, como no que concerne a omissão. Porque num primeiro momento foi a ação. Quando a presidente deliberou que os bancos públicos seriam instrumentalizados para esconder a maquiagem. Para esconder a situação das contas públicas. E num segundo momento foi a omissão. Isso está descrito na denúncia. Tanto a ação quanto a omissão. Num segundo momento foi a omissão. Porque quando até a imprensa já estava alertando, a presidente deixou de tomar as providências cabíveis, necessárias e exigíveis. No sentido de fazer cessar as ilicitudes, os crimes comuns e de responsabilidade. A defesa e a grande imprensa têm alardeado que o laudo destrói a nossa denúncia. Que o laudo inocenta a presidente Dilma. Eu não sei se não leram o laudo ou se leram outro laudo. Mas eu acho que uma evidência de que o laudo apenas confirma a acusação é o fato da acusação não ter feito questionamento nenhum aos peritos. E a defesa somada aos senadores que defendem a presidente ter apresentado algo em torno de 50 questões. Aí eu fico intrigada. Se o laudo é tão favorável, mas tão favorável assim a defesa, por que razão o advogado e os senadores apresentaram vários quesitos contraditando as conclusões periciais, dizendo que teriam sido superficiais, dizendo como é que pode ser operação de crédito, como é que pode ter pago remuneração. Então, eu fico sem entender. De que laudo se está falando? É este que nós aceitamos e vamos agora discutir com a nossa assistente técnica, porque sempre tem um ou outro ponto para complementar? Ou é o laudo que a defesa diz que lhe é favorável, porém, de certa forma, combate com mais de 50 questionamentos? Eu acho que isso é um indício. Fica evidente que as pedaladas não foram praticadas para favorecer as classes mais pobres. Documentalmente, nós já temos provas disso nos autos relativamente ao PSI, onde os valores que foram para grandes empresas, inclusive para uma empresa pública que é a Petrobras, foram valores milionários e inexplicáveis, digamos assim. E a justificativa da presidente para as pedaladas é sempre que quis favorecer a classe mais desfavorecida. Agora, um outro ponto que é importante, essa denúncia não foi ofertada porque o Banco do Brasil foi lesado. O problema não é com o Banco do Brasil. Quem foi lesada foi a população, quando não teve acesso aos dados verdadeiros sobre o que estava acontecendo nas contas públicas. A lesão aqui foi a fé pública. O povo foi enganado. Esse é o ponto. Esse é o centro da denúncia. A fraude. Obrigada, Excelência. Só isso. A pessoa que teve a ideia, a pessoa que comprou as armas, a pessoa que entrou e pegou o dinheiro, aquela que ficou lá fora esperando o assaltante sair, todas essas pessoas são coautoras no assalto ao banco. E ninguém fica perguntando cadê o ato do sujeito que ficou do lado de fora. Cadê o ato do mandante? Justiça seja feita, nos termos do Código Penal brasileiro, no artigo 62, fica claro ali que o partícipe de maior importância, que é o mandante é aquele que nunca aparece na execução dos atos. Ele é o mandante. Ele, inclusive, nos termos do Código Penal brasileiro, ele está sujeito a uma pena maior, uma pena agravada com relação à pena dos executores. É disso que nós estamos falando. O fato de serem vários órgãos públicos envolvidos na tomada desses empréstimos proibidos e na não contabilização, isso é que evidencia que a presidente não só sabia como determinou que a política fosse feita dessa forma. Obrigado. 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 Obrigado.